Galera, se você gostou do vídeo de hoje, você já deu aquele like que eu tô ligado, muito obrigado, eu agradeço. Só que é o seguinte, a gente tá numa missão aí de mandar uns salves, entendeu? Então já vou acessar a minha lista de salves aqui, que já tá na minha mão, já tá bem tranquilo. Só tem uma coisa que eu ainda não entendi, mas é o canal do Rimas Elaboradas mandando um salve pro canal do Gui. Tamo junto aqui, né, Kaique e Melo? Um salve pra você, de preto e amarelo. Segurando na mão, um Galaxy Android. Muito salve também aí pro Megadroid. Esse foi o salve aí pra rapaziada. Muito obrigado, esse é Rimas Elaboradas. Satisfação, até o próximo vídeo, gente. E aí, eu tô ligado, fui salve pra contar, você que é Nego Doce ou Regata de GTA. Negado, eu tô ligado, 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 eu tô ligado. Eu tô ligado, 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 eu tô ligado. Sabe por que que eu sou GTA? Porque eu sou a campeã da uma TMZ e estrelinha. A TMZ e estrelinha, nem sou uma semeira. Eu nasci com a pele preta, eu já vim com cinco estrelas. Aê, você sabe, sabe, então se passa. Você é o Iron Man, vamos DJ, tá igual da raça. Você quer cinco estrelas, você vai tomar punch, constelação e suas costelas são quebradas pelo Black Panther. Por isso que tá osso, cê cinco estrelas, e a estrela pede, tá morando no meu bolso. Tá morando no seu bolso, quem mora é a batida, quem mora o microfone, manda a cima da minha vida. Não esquece que o GTA é da vida real, de um bom motherfucker, missão construída. Bate palma aí, meu cê. Por aqui não vai arrumar, o nacional não é seu mérito, o seu usar pra carteirar. Porque é sua constância quando você removei, e depois do nacional cê não ganhou demais ninguém. E é isso que eu acho engraçado te dizer. Conhece o Janderson, fundação Kid SP? Ele tem muita rima, respeito e proceder. Mora lá em Itaquerra, é mais maranhão que você. Mora lá em Itaquerra, é mais maranhão que você. É sério que, isso que você vai dizer. Depois do nacional, bateu em ninguém, vai dar boi. Cê também depois... Ah, esqueci, cê nunca foi. Essa cara de polícia não vê, ó. Ele que veio falar de constância, falar de big fo. Eu não vou mostrar meu pau pra tu, mas seu órgão genital, cê tá tirando toda a sua rima do cu. Acho que ele perdeu, não tira a rima do cu, mas as rimas enfiam no seu. Cê não gostou, corte as palavras da tragédia, seu cocô. Sinceramente, cê não pensa na cidade. Ele só fala de pão e cu, a Jota tá na puberdade. Quando você falou que atrasou o cocô, essa é a resposta. Você não atrasou, o teu já só tá falando o posto. Todas as rimas que vem a barra, aqui eu falo basta. Cala blanca, só respeita as rimas que você não gosta. Parabéns de ver que você pegou no meu pau e perdeu na noite igual que perdeu lá no Nacional. Assim ó, assim ó, assim ó, assim ó. E mais em 3, 2, 1, e vai! Eu perdi o Nacional, maneiro. Mas até pra perder o Nacional tem que chegar lá no primeiro. É só que a diferença se assemelhe. Até pra perder para os melhores cê tem que tá entre eles. Ele foi pro Nacional, ele vai se se for. Só que ele não ganhou, por isso lá mesmo. Cê foi pro Nacional, parabéns, tá tudo bem. É igual indo puteiro e cê não comeu ninguém. Ele mesmo disse que o povo te gosta, então vai se fuder. Gente, já falou que merda apagar cachê. Legal, mas eu sou ligeiro. Eu entrei no futeiro e perdi uma puta que nem entrou no futeiro. Bora, 3, 2, vai, vai! Achei que ia falar de Nacional também. Quem ganhou no Fortun foi esse cara. Por isso que agora eu chuto tua bunda e te mando de volta pra casa. Se você não entendeu, achei essa historinha meio bizarra. Aê, primeiro mandamento do freestyle. Não gozarás com o pau de uma cabra! Ué, cê fez igual. Acabou de admitir que eu ganhei o Nacional. Os clãs maiores da Norte estão aqui também. E é o dia de aniversário, Cláudio. Quantas você tem? Virou loucura. Virou uma tela, caralho. Não tem aniversário e disco de ouro. Isso Cláudio não conseguiu. Só que mesmo assim, me torne o melhor do Brasil. Aê, amigo. Ô, Cláudio, eu digo pra você. Tem um estadual que você nunca vai ter. Aê, sério, mano. É meu dia de glória. É sério que o Kroik quer falar da minha trajetória. Agora eu disse, cara, eu tô fudido. Quando nós éramos os maiores da aldeia, vocês nem tinham não tido. Tinha sim. E aí, e aí, ué, ué. E mais um, três, dois, dois, dois. Não só tinha nascido como também tava rimando, por isso não tá entendendo. Não é porque os otários não estavam assistindo que mais não estavam correndo. Perdeu pra mim semana passada e eu cortei suas asas. Nunca mais eu iria mudar a aldeia. Te aposentei dentro da sua casa. Não causa essa tragédia. É, não causa a tragédia, você ficou no chão. Engraçado, você faz analogia ao camaleão. Parece a nova geração sem amor. Finge que é camaleão. Tão tentando mudar de cor. Quem falou isso? Eu só tô aqui rimando e fazendo o meu serviço. Eu sei, meu parceiro, que o rap é preto, mas todos os representantes se agregam, se é do gueto. Se agrega, se é do gueto. Se agrega, se é preto. Se você estudasse, se consideraria preto. Mas tá tranquilo. Por isso você é um moleque. Não é mais o Breno de Black. Fudeu, é o Breno pro Black. É o Breno pro Black. Demorou, mora a ver. Eu sou o que eu quiser e não o que o Breno quer. Eu sou próprio muita treta sem a sua opinião. É, é o que o Breno quer. Com essa opinião sua, você ficou na sola do meu pé. Se embranquecendo, isso não é verdade. Não é o que o Breno quer. Quem quer isso? É a sociedade. A sociedade? Por quê? Você é um remédio. O quê? Quando é pra rimar, botou a energia daqui. Você não entendeu, mano, qual papel de um MC. Eu vou digerir tudo o que for jogado a mim no meu estômago. E meu ômago te mostra como se dirigir. Daqui pra cova, eu tenho duas corcovas. E neles tocam rima. Por isso agora, mano, contaram que você é uma lagueta. Já me apontaram dedos de moça. E eu cortei os dedos que me apontaram. São os dedos que te apontaram, você é a cuzão. Mas eu não te aponto o dedo, eu te aponto. É logo a mão. Então, você tem que entender, cuzão. Pois quando se aponta o dedo, três voltam pra você em negação. Então, eu tenho que te advertir. Ô guri, ao coma você vai me induzir. Eu que vou te induzir. Você não é nem o Chaves, mas seus aparelhos só vão fazer pi, pi, pi. Pi, pi, pi. É o que eu faço aqui. Mas, infelizmente, perdeu o pu, guri. Que isso fosse um aparelho e hoje você vai cair. Sem batimentos cardíacos. Pi, pi. Vou falar pra tu. É a língua do pi. Eu mando até azul. Eu mando até azul. São 3,14 pontos te mandando tomar no pu. Tipo pi, é o número da estática. Por isso que eu vi que cê é bom de matemática. Aventura é de pi, mas tô farto. Porque você é pi. Só que eu sou o tigre dentro do barco. Tu é o tigre dentro do barco engraçado. Então, por mim, cê vai ser adestrado. Cê não entendeu, ó meu amigo. Eu sou pi mesmo que se foda. Não tenho medo do perigo. Não tenho medo, então sorri na cara dele. Mas, meu mano, agora você deu de cara com a parede. Não entendeu de nada? Disso eu sei. O último que disse isso foi Simba. Scar, vida longa ao rei. Você é o Scar. Cê quer falar da minha casa, seu canalha. Por eu, você que brigou com o tigre antes de vir pra batalha. Até porque essa tu tadinha. Você brigou com o tigre. Agora vai em frente em me seguinha. E comigo o bagulho tá curtindo. Você tá olhando pra minha aparência. Isso tá diminuindo. Até porque você é animal. Eu nem olho pra naitina. Porque você é um tigre mental. Sabe que eu rimo na fé. Tigre é você que é imundo e não corta a unha do pé. Eu vou rimar o Acre no caminho. Eu brinquei com o tigre e seu pai perdeu dinheiro no tigrinho. Aê. Aí. Ele falou que eu não corto minha unha aqui no combate. Vou enfiar na sua bruta com esse seu cu de alicate. Rimozinho 3. Ei. Aí. Você quer falar do meu gut? Então você é desgraça. A calça rasgada e a bruta nem passa. Cuide alicate. Mas é feio. Você sabe que eu vou rio aqui no devaleio. Seu cu não é de alicate. Tu é feio. Porque se encostar no seu cu. Tu já quebra no meio. Claro. Esse é o veneno. Com esse seu pintinho pequeno. Até que quem deixa eu te falar a desbaca. Pra cortar seu pinto eu usei uma faca. É. Ó. Eu só tava gastando na palhinha. Ela quer falar de piru. Então eu vou perder a linha. Sabe? Eu vou fazendo proceder. Meu piru é pequeno. Mas eu nunca vou comer você. É. É. Ele fala. O meu pai é pequeno. Eu nunca vou comer você. Claro que não vai comer. Mas existe a vizinha, bebê. Uh. Ele fala que não vai me comer. Porque ele é crioulo. Ele é o vizinho. Só comiu o buraco do tijolo. Uh. Eu tava antecipado. Todo aí emocionado. Agora que deu terceiro. Reclama com ele. Sou com o jurado. Porque comigo. Se eu não arrumo. Não é porra nenhuma. Bato na sua cara. Meu parceiro. E quando eu vir aqui. Você se acostuma. Sai de SP. Louco pra matar você. Louco pra fazer você entender. Que nas ruas do Cuiabras. Eu sou mais inspiração que você. Ele que fala pra reclamar com o jurado. Magra você vaza. Eu tenho conduta. Quem desafia o jurado. Mora lá na sua casa. Você tá tirando. Agora você some. Ele não entende. Avisa o bing bing. Que eu assassinei. A tropa da venta. Aê. Lá na minha casa. Mora quem desafia o jurado. Porque vai pro outro lado. E não aguenta perder o roubado. Quem mora na sua casa. E quem gosta de chorar. E fica acostumado. Quando eu pisar aqui. Meu parceiro. Eu sei chorar. Ou você fica calado. Eu fico calado não. Pois eu tô na minha casa. E aqui tem muito mais referência. Que você. E por isso você vaza. Tem Aveu. Tem Cigano. Tem Geral. Tem Omite. Tem Magrão. Que perdeu. E foi na primeira. E foi Pulite. Não. Não foi Pulite. Porque ele é precipitado. Se eu tô na sua casa. Licença. Eu sou dono dela. Você foi despejado. Tá vendo como que se faz meu parceiro. Eu mando uma rima. E aliás eu tenho várias. Eu não sou dono da casa mano. Eu sou a própria Mildo Liária. Mildo Liária. Olha que travada foi hilária. Agora eu bato nesse cara do otário. Sua aqui em pessoal afraria. Hoje você morre. Você perde. Por isso mano. Anota meu CEP. Da próxima vez que trazer alguém da Ventes. Tenta trazer alguém do Rap. O do Rap não vem. Fica esperando no ano que vem. Infelizmente não veio o guri. Mas veio o queima bem. Ró. Boa noite família. Pela contagem. Rima tem quem? 2, 1, Rima. Hoje o clima tá hostil. Vai chover com o chile. Pra esse MC Fuchu que não manda uma rima. Por isso aqui pra você o horário já tá truque. É que vem evolução. Eu sou a própria tempestade. Tô dando um placão. Pra cara de otário. Que não tem rima boa. Não tem vocabulário. É pura concatina. Que mata com uma rima. Hoje eu mato carinhoso. Que é o solo paulista. Você tá legal do modo que a minha mente é muito serena. Ela quer falar de X-Man. Mano, a tua gente é pequena. Ela fala que parece a Zingway. Mas era melhor ter trazido a ravena. Mano, eu, como eu te matava. Você tá legal do jeito do Hip Hop. Eu já fudei mais com meus filhos. E você no meu olho pareceu seu Ciclope. Fazendo que você não entendeu o bagulho. E você tá de frente com sua mente. Eu sou o professor Xavier. O poder não tá na minha terra. Tá na minha mente. A vida não se trouxe. Por isso você é arrombado. Eu sou tempestade. Eu não sou de Grey. Se eu agora tá errado. Mas sinceramente, parceiro. A rima aqui é diferente. Realmente eu sou de Grey. Porque no momento eu tô entrando na sua vez. Você lembra que eu tô no Free. Você não sabe nem seu MC. Ela fala que ela é a D-Gway. Não entende de D-Gway. A matou-me. Tá tomando tanta fonte no Free. Sabe quando a gente não vai ser cético. Na verdade, tu é doutorado. O médico que precisa de outro médico. Anatomy. Mas na verdade, você não é MC. Porque agora não vai parar da noite. Eu sou um cão. Estou cortando o rio do bisturi. Por isso mesmo que você tá aqui sente. Já que você não manda em proviso. O ponte que eu vou fazer. O seu peso é de tu igual consigo. Pode me cortar com o bisturi. Nunca vai atravessar o coração. Porque eu sou criança do RJ. Acostumado todo dia sem operação. Mano, se você não sabe fazer o style. Esse é aqui o argumento. Vai entrar na sua mente. Eu não sou de região. Vai ser qual o procedimento. Eu vim lá, Marconi. Por isso sua rima é morta. Ela é quebrada. Eu não me vejo sangue sorrendo na minha porta. Mas na verdade, tá errado. Entende que essa é a iguana. Ele vem, ele joga. Você tem que comparar a mina com a outra. E aí, tá passapano. E aí, tá passapano. Mas o que que teve a ver com o contexto? Se eu só respondi a rima, eu sei que a gente já tá nesse ano de sexto. Eu sei que pela rua do Rio e de São Paulo o sangue escorre. Mas só que eu sou o último do Coriseu pra poder mudar esse score. Vai, vai, vai. Bate o gol, vai. Bate o gol, vai. Bate o gol, bate o gol. 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 Sem perder tempo, sem arrasta a asa. Desafiei você pra você apoiar na sua casa. Pois sei que aqui também você é muito respeitado. Em todos os cantos, no RJ e no meu estado. Mas não dá nada não, hoje eu tô para jogar. Eu nem tava no time, mas vieram me convocar. Você é monstro, só que eu obrigo a te lembrar. Que você nunca arruma nada quando o país tá. Depende, ô idiota. Lembra que isso é batalha. Tudo que vai e volta. Até porque cê sabe, fala oposta. Eu sei que aqui eu sou percebida. A casa não é só sua, a casa é nossa. Tá bom? Se eu lembro disso, sempre nos conforme. Como a casa é nossa, eu também dou as ordens. E uma coisa que você esqueceu, eu vou lembrar. Como a casa é nossa, nós temos bruitos no pé do sofá. Eu nunca tô com o pé no sofá. Eu não tô dentro de casa, eu sempre tô a trabalhar. Porque pra minha doença não existe remédio. Alguns constroem a casa, outros sobem, outro prédio. Só que você se fudeu. Alguns constroem a casa, por isso que eu posso falar que esse barraco é meu. Ou seja, é por isso que cê perde por uma pinceira. Assim eu tenho meu castelo. Príncipe do Gueto, meu castelo de madeira. Essa rima aí, parceiro, eu mandei no nacional. Do mesmo ano que eu te tirei do estadual. Você tem o seu barraco, Big Mike te ataca. Só que na noite eu vim pra chutar o pau da barraca. E você é um tabaca, chuta o pau da barraca. Por isso que agora tá chovendo punchline na sua cara. É por isso que agora eu te mostro que aqui você não tá entendendo. É frio a terra da garoa, chuta a barraca e fico no sereno. Chuta a barraca, fico no sereno. Ô meu parceiro, eu já cresci assim. Se tá chovendo punchline em mim, pode vir, então briga de mim. Chove punchline, que eu sou muito maior. Manda as suas melhores rimas, que eu devo cumprir melhor. Dota 9, porque eu amo o que tá fazendo. Você não tá demonstrando ter todo esse talento. É igual o São Nudalzinhos com esses dias na quebrada. Já diz o ditado, o gol de sem raiva é só uma cabra. Bate, fala, terra da norte. É, o bagulho tá louco, o bagulho tá louco. Faço cê falar, mas é difícil fazer. Falou que geral conhece até o gordinho chorão. Faz sentido cê, que geral conhece até o brasileirão. Postou, eu sei que todo mundo viu. Geral conhece a cara do gordinho chorão. Chorando dentro do ringue, porque ganhou 20 mil. Carteirada tá em dia. Pegue sua carteirinha de escoteiro e acenda sua fogueira. Pois o lobo veio e ele tá de barriga vazia. Mastigando MCs, não tem a dia. Eu cuspo sem heresia. Eu sou o Jonga, pra todo iluminado precisar de um frustrado. Pois o trio tem três pessoas, cê não passa de uma som. E você, tia, não sei o que, rimando com essa cara feia. Aê, parceiro, cê é o lobo de barriga vazia. Eu, o cara que agradece de barriga cheia. Mano, eu bebo uma água, me hidratar. Aê, parceiro, eu mato onde a hidratar. Porque é tipo um movimento cultural. Eles arrancam a nossa cabeça e nascem duas no lugar. A noite mais escura, perto do amanhecer. Eu trouxe uma primavera pra você. Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira. E eu vou arrancar ela até o amanhecer. Você não tá vendo que eu faço o imp-hop. Por isso que eu meio fio. Então você que ganha um vinte mil. Me gosta com mais dois esse ano que eu vou matar o seu fio. Bem, vai fazer questão de encostar. Tomara que eu te trombe logo na primeira fase. Que é pra eu saber se você é mesmo tudo isso. Ou se você só desenrola no papo de maquiagem. Você falou que você tá reclamando. Tá dando uma chorada. Mas esse é meu momento. Sim, você tomou uma carteirada. Eu não ia morrer como um indigente. E aí, gostou do documento? Parabéns! Parabéns! E aí, meu amigo. Alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate e volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo? Hoje eu tô com muitas perguntas, hein? Satisfação. Quem tá falando aqui é TH. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos falar dos MCs. Que humilharam no bate e volta. É isso mesmo? É isso mesmo. E outra. Nós estamos mandando um salve pras pessoas interessadas. Que acompanham o canal aqui, mano. Se você acompanha o canal. E quer receber um salve. Vai ter que acompanhar o canal. Porque vai sair em outro vídeo. E você não vai saber qual. Eu rimou sem querer. Deixa o seu nome aqui nos comentários. Que a gente vai mandar um salve pra você aí em breve. E muito obrigado. E agora de vídeo. Para de enrolar. Tchau.